E sabe quando a gente Meto louco na cidade, vai moer Também já fiz e ainda tô fazendo Eu já movei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade E eu tento, mas não achar alguém No nível, faixa, amor, incompatível Oi, pai, desculpa a cara de fama, Deus do céu Eu te chutei quando a raiva tava no ar Eu fui um trouxa E a gente sabe que nunca foi falta da moça Foi falta de maturidade Oi, pai, desculpa a cara de fama, Deus do céu Eu te chutei quando a raiva tava no ar Eu fui um trouxa E a gente sabe que nunca foi falta da moça Foi falta de maturidade Fala que é pra se buscar, ainda não é tarde Fala que é pra se buscar, ainda não é tarde Fala que é pra se buscar, ainda não é tarde Mas nada paga minha saudade E eu tento, mas não acho alguém Quando me vê, não acho amor incompatível Não foi barra, não foi barra, caralho, só mais deu pra trás Eu te chutei quando a raiva estava no ar Eu fui um trouxa, que a gente sabe que nunca foi fazer a moça pra fazer uma vida Eu te chutei quando a raiva estava no ar Eu fui um trouxa, que a gente sabe que nunca foi fazer a moça, foi falta de maturidade Fala que é pra te buscar, ainda não é tarde Eu te chutei quando a raiva estava no ar Eu te chutei quando a raiva estava no ar Eu te chutei quando a raiva estava no ar